Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, eu sou a Andresa. Aqui o meu canal do YouTube fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. E o tema que eu trago hoje para abordar com você aqui nesse vídeo é sobre a energia do pensamento. Durante toda essa semana eu falei sobre diálogo mental, disciplina mental, para poder chegar aqui nesse vídeo junto com você. Então esse vídeo fala sobre a energia que o seu pensamento tem. Você acreditando ou não, o seu pensamento emana uma energia. Eu levei muito tempo, eu confesso isso aqui nesse vídeo, que eu levei muito tempo para entender isso. E eu custei a entender porque a minha mente, a minha consciência estava contraída. Devido ao programa mental, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de ver as coisas, de raciocinar, de sentir, me impedia que eu acreditasse nessa informação tão valiosa. Porque quando a gente não acredita em algo, nós temos a tendência a criticar e a julgar. E esse vídeo de hoje, eu quero falar sobre isso, sobre a energia do teu pensar. O quanto é importante você ter a disciplina mental. O quanto é importante você controlar o que você pensa. Porque os teus pensamentos, eles geram sentimentos. E esses sentimentos te colocam em vibração com o universo. Fazem com que você se conecte àquilo que você quer. Tá, Andresa, basta um pensamento, basta um pensamento cheio de energia, de emoção, pra levar você aonde você quer. Pra você se conectar. Sabe quando você pensa em alguém e manda uma mensagem pra pessoa e a pessoa ao mesmo tempo ela te manda uma mensagem? Você estava tão conectado com ela, com um sentimento tão bom. Ou, às vezes, até com um sentimento ruim, que vocês se conectaram. Vocês estavam pensando a mesma coisa? É assim que funciona. Só que não é só com as pessoas, né? Não é somente eu tô pensando num amigo e o amigo me liga. Ou eu tô, mando uma mensagem pro amigo e nesse mesmo momento o amigo também me manda uma mensagem. Não é só nessas circunstâncias que acontecem. Acontece a todo momento na nossa vida. Devido ao que a gente pensa e o que a gente sente. Os nossos pensamentos estão emitindo ondas, frequências magnéticas e que vão nos conectar com aquilo que nós queremos. Por isso que a disciplina mental é muito importante. A disciplina mental, que foi o tema do outro vídeo, foi onde eu falei que se você conseguisse manter na disciplina mental, você consegue atingir as suas metas, consegue tomar as decisões que você quer. Você traz as situações para a sua vida e por que hoje você pensa alguma coisa e você não consegue atrair aquilo que você pensou para a sua vida. Porque você não tem consistência no pensamento. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo para que você assista. Para você aprender, né? Aplicar aí na sua vida como você pode ter a disciplina mental. Porque ela vai te levar aonde você quer. Ela vai emitir a frequência certa, com o sentimento certo. Você vai repetir tanto que você vai aprender a sentir aquele sentimento. E o sentimento é que te faz entrar em vibração, ressonância com os teus sonhos. Exatamente isso. E a disciplina mental gera a energia do pensamento por quê? Porque ela, tu muda o teu sentimento e o teu sentimento vai entrar em ressonância com os teus sonhos. Quanto mais amor você sente, quanto mais gratidão você sente, quanto mais alegria você sente, mais conectado você está. E com a disciplina mental, você começa a sentir esses sentimentos todo o tempo. Ah, mas é impossível. Como que eu vou me sentir alegre todo o tempo? Eu escuto isso. Não pense que eu não escuto. Ah, é impossível. Isso não existe. E essa conversa, essa história, é uma história realmente. Que contar para você, que você acredita que tem que ter sofrimento. Que tem que ser difícil. Pessoas que vivem no passado. Pessoas que estão ali se vitimizando. Estão viciadas no sentimento de vitimização. Porque até mesmo, se você parar para pensar. A vítima, ela está sendo bom para ela. Como assim? Vai ser bom ser vítima? Ela ganha atenção. Toda vítima, ela busca ganhar atenção. Só que existem outras maneiras muito mais saudáveis de você ganhar atenção. Porque se você está se vitimizando, se a pessoa está em um padrão de vitimização, ela está emanando uma energia. Porque ela está pensando como vítima e está sentindo como vítima. Então, ela está trazendo mais situações para a vida dela, para que ela possa continuar se sentindo vítima. Continuar alimentando aquele vício emocional. As células dela já estão viciadas a sentir aquele sentimento de vitimização. Então, ela precisa quebrar esse padrão. Quebra esse padrão. Está lá no vídeo anterior, usando a disciplina mental. A meditação, para que a pessoa aprenda a estar aqui nesse momento presente, no aqui e agora, com o melhor sentimento possível. Que é o sentimento de alegria, que é o sentimento de gratidão. Não existe outro sentimento. Então, se você quer se conectar, entrar em ressonância com os seus sonhos, você vai ter que aprender a ter disciplina mental. Entender que o teu pensamento gera um sentimento. E esse sentimento, junto com o teu pensamento, emana energia. E você se conecta àquilo que você quer. Agora, se um minutinho, um segundinho, você colocar qualquer dúvida, qualquer medo, você cancela tudo. E aí, você tem que recomeçar. Na verdade, o que eu estou falando aqui para você é de física quântica. Eu estou falando para você sobre as teorias da física quântica, que estão aí. Em N livros maravilhosos para você ler. Amit Goswami é um. Tem vários livros falando. Tem um livro muito bom dele, Consciência Quântica. Ou o Universo Autoconsciente também, para que você possa ler e entender. São livros que, inicialmente, são desafiadores para ler. Porque são livros que saem do autoajuda. E faz com que você pense. Aí, mais um ponto para você usar disciplina mental. Porque é algo novo que você vai ter que ler. Que você vai ter que entender. Porque aquilo que você não tem, é porque você não sabe. Porque a tua consciência não expandiu ainda. Então, você quer melhorar a sua vida. Seja em qualquer área. Se você não expandir a sua consciência, se você não crescer, você não chega onde você quer. Crescimento, desenvolvimento, mudança de paradigma. E você chega aonde você quer. Só que algumas pessoas, elas têm a crença que crescer dá trabalho. Que crescer dói. Que é difícil. Isso nada mais é do que o diálogo mental. Tema do primeiro vídeo da semana aqui. Então, se você conseguir descobrir qual é a sua crença, qual é o seu paradigma, você muda a sua vida completamente. Porque você não é as suas crenças. Você não é as suas crenças. Isso é o que colocaram em você. A programação. Como programação que colocaram. Tudo aquilo que você ouviu e sentiu durante a sua vida. Todinha. Eu sempre comento nos meus vídeos que eu sou muito grata aos meus pais. Muito. Ao meu pai e à minha mãe. Nós somos uma família de origem pobre. E o meu pai e a minha mãe, eles... A primeira coisa que eles priorizaram na minha educação foi uma boa escola. Isso fez toda a diferença. O meu pai sempre dizia assim pra mim, estuda. Estuda. E eu sabia que dentro das dificuldades dele, me manter numa escola boa era um desafio. Mas ele me tirou de um lugar onde as pessoas tinham um pensamento escasso. Um pensamento com dificuldade. Com limitações. E me colocou numa escola onde tinham pessoas de todos os níveis. Então, em todos os níveis sociais. Quando eu estava dentro da escola, eu vi que existia outro universo diferente que o meu. E que eu poderia crescer e descobrir aqueles universos também. E isso fez com que eu pudesse expandir a minha consciência. Saber que existia outras maneiras de pensar. Então, o estudo é fundamental na nossa vida. Pra que a gente expanda a consciência e veja que existem outras maneiras. Quando você entende isso, você, além de expandir a sua consciência, você consegue manter a sua disciplina mental e decidir aonde você quer ir. Hoje, você não precisa estar numa boa escola. Os recursos são... Claro que sempre é bom estar numa boa escola. Mas os recursos hoje são ilimitados. A gente tem internet, tem informação. Lá na minha época de adolescente, de criança, nós não tínhamos todos esses recursos que nós temos hoje. A gente vai lá no Google, pesquisa. A gente vem aqui no YouTube, pesquisa. É muito mais simples, só que as pessoas são muito mais condicionadas. Porque como elas não têm disciplina mental, elas assistem qualquer coisa. Elas aceitam qualquer coisa. E não se questionam o quanto aquilo é real ou não. Você tem que se questionar. Você tem que ser um questionador. Não um questionador pro lado negativo. Sim, um questionador pra você evoluir. Até onde você pode evoluir, onde você pode crescer. E entender, simplesmente, que quando você mantém um pensamento constante, junto com o sentimento, você gera energia. Energia pra se conectar àquilo que você quer. Eu, Andresa, uso a meditação como autoconhecimento, como recurso. Eu não começo o meu dia sem meditar. E não termino o meu dia também sem meditar. E, gente, outra coisa, profetizar no dia. Como que você quer que o seu dia seja? Tem gente que não tem tempo pra... Eu gosto de escrever o meu dia. Eu profetizo o meu dia da manhã. Como eu quero que ele seja? Como ele vai acontecer? Tá, e se não acontecer, tá tudo certo. Grata pelo que aconteceu. Mas antes de sair da minha cama, do meu quarto, eu profetizo o meu dia. Como eu quero a intenção que eu estou colocando. Se o meu pensamento gera energia junto com o meu sentimento, eu estou colocando uma intenção na minha meditação e ao profetizar depois na escrita. Escrita, pra mim, a escrita é uma terapia. Escrita terapêutica. Então, eu profetizo aquilo que eu quero. E o dia se torna exatamente... Quando eu volto no final do dia, antes de começar a meditação da noite, eu leio o que eu escrevi. Várias coisas batem ao mesmo tempo. Por quê? Porque o pensamento e o sentimento geram energia. O sentimento vai te conectar a tudo aquilo que você quer. Então, escolha o que você vai pensar. Não gravite em sentimentos tóxicos. Não julgue. Não se compare. Olhe pra você. Use a meditação pra permanecer aqui no momento presente. Que é o único momento que a gente pode estar. Não existe passado. Não existe futuro. É um eterno agora. O que aconteceu, aconteceu. Olhe como experiência. Ressignifique. Escolha agora, consciente, os pensamentos que você quer ter. E mantenha ele firme. Mantenha ele firme. Mantenha o seu pensamento firme aqui no presente. Com o melhor sentimento. E você muda a sua vida em qualquer área que você desejar. Muda. Você muda completamente. E eu sei disso. Porque além de ter ajudado centenas de clientes. Centenas de pessoas com os meus métodos. Eu também curei a minha vida. Mudei a minha vida. Aplicando o que eu ensino para os meus alunos. Então, você também pode fazer. E falando em alunos. Eu vou lançar um novo programa. Um programa de 21 dias. Só de meditação. São áudios. De meditações. As meditações que eu uso. Aí ao longo dos anos. Para ter disciplina mental. Para escolher os pensamentos conscientes que eu quero. E não deixar o diálogo mental controlar a minha mente. Controlar principalmente a minha vida. Então, se você quiser participar desse programa. Tem um link aqui embaixo. Onde você cadastra o seu e-mail. E quando eu for lançar. Eu aviso você. Para que você possa participar dos 21 dias meditando comigo. Então, se você ficou até agora aqui nesse vídeo comigo. Dá um like ainda se você não deu. Compartilha com seus amigos. E principalmente, parabéns. Parabéns porque você está no caminho. Para mudar a sua vida. E deixe seu comentário aí. Para mim saber. Quem é que está comigo até o final nos meus vídeos.